Em uma semana, um ambientalista de Monte Alto resgatou um gambá e um macaco prego. O macaco prego se equilibrou na estrutura de metal, bem perto do telhado da empresa. Foram três dias de tentativas, até que o ambientalista e a brigada de incêndio da cidade armaram uma operação especial para resgatar o animal. Vamos tentar pegar ele. Ele está conseguindo. A operação deu certo e o macaco prego foi resgatado em segurança. O macaco está bem, vai ser solto aqui agora na grandeza. E o mais importante, não precisou fazer nenhuma aplicação de anestéria escutada. O macaco recebeu até nome, Chico, e foi levado para uma área de vegetação. Ali, vamos. Tchau, Chico. Tchau, Chico. Em liberdade, o macaco Chico levou poucos segundos para se abrigar entre os galhos de uma árvore. E esse não foi o único caso de animal silvestre cada vez mais perto da cidade. No alto da árvore, no quintal de uma casa, está o gambá. O bicho parece desconfiado. Depois do resgate, com o animal já na caixa de transporte, a surpresa. Uma mãe gambá, cheio de filhotinho na bolsa. Pela imagem, não é possível ver. Mas a mãe gambá carregava sete filhotes no marsúpio, a bolsa no abdômen em que os filhotes terminam de se desenvolver. Não matem eles. Eles são muito importantes pela natureza. Sabe o que eles comem? Eles comem cobras, jararacas e cascavel. O que mais que eles comem? Escorpiões e aranhas. Aranhas bem venenosas, que são tipo pragas para a natureza. Final feliz com mais um bichinho de volta à natureza. Uma mãe gambá, não vem embora. Muito legal. O macaco prego, o meu xará, o chico, e o gambá não estão ameaçados de extinção. A falta de chuva pode ser a causa desse maior número de resgates de animais silvestres nessa época do ano. O que você tem o que o pessoal vai fazer? Então, o que você tem o que faz? Asteo você tem o que faz! Obrigado.